Música Dois corpos foram encontrados na praia da Ponta do Ismael, na Compensa, zona oeste de Manaus. Seu Frank achou o filho a dois metros da praia. Segundo ele, o Maicon Vasconcelos da Silva estava desaparecido desde a noite desse domingo. Eu estava em casa, meia noite, a amizinha foi me avisar que tinham matado ele. Eu desci aqui embaixo, mas eu não achei mais o corpo dele porque jogaram dentro d'água. E agora de manhã, que eu vim às 8 horas da manhã, eu caí dentro d'água para procurar e eu achei. A vítima era ajudante de pedreiro. Segundo o pai, ele usava drogas e que há mais ou menos dois meses o filho tinha se envolvido em uma briga. De acordo com os familiares, Maicon foi alvejado com pelo menos sete disparos. E aqui na mesma praia da Ponta do Ismael, na zona oeste de Manaus, um outro homem foi encontrado morto. Ele foi identificado como Célio da Cruz Bizerra. A suspeita é de que ele tenha se afogado e quem encontrou o corpo foi um amigo da vítima. Eu falei para ele, Célio, para onde que tu vai? Ele estava dormindo, né? Ele se levantou nessa hora. Aí ele se avalia de repente. Aí saí e pronto, não voltou mais. Essa tarde todinha. E as duas meninas tinham ido para o aniversário aqui para a Rota do Castelo. E quando elas chegaram 10 horas eu falei, olha o Célio saiu, não voltou. Ele estava bebido, né? Ele saiu de casa ainda na tarde desse domingo e tinha ingerido bebida alcoólica. A polícia investiga os dois casos. Um adolescente de 16 anos foi confundido com um assaltante. Populares chegaram a persegui-lo. Ele caiu no Rio Negro e morreu afogado. O corpo do adolescente foi encontrado por mergulhadores do corpo de bombeiros perto do Encontro das Águas. Ele estava aproximadamente a 10 metros de profundidade. Foi quando eu encontrei ele lá. Ele estava entre umas pedras. Estava preso nas pedras. A vítima era o adolescente Adrielson Teixeira Pereira. O corpo dele seguiu ontem à tarde para o Instituto Médico Legal. O jovem tinha saído de casa ontem de manhã no Novo Reino para pescar com mais quatro amigos perto do Encontro das Águas. Segundo a polícia, o grupo já estava no rio, mas esqueceu uma linha de pesca e retornou para buscar perto do Balneário das Lages, quando um homem pediu ajuda para consertar uma motocicleta. Aqui na delegacia, os adolescentes contaram que pararam para ajudar o homem, mas foram surpreendidos por pessoas que acusaram eles de terem roubado a motocicleta. Com medo, eles decidiram correr. Dois adolescentes pularam no rio, mas Adrielson não sabia nadar. Os depoimentos dos adolescentes foram colhidos no 14º Distrito Integrado de Polícia. A justiça decretou a prisão preventiva de 205 pessoas que participaram ou se envolveram no massacre do Compage no começo do ano. Desses, nove indiciados devem continuar presos em penitenciárias federais de segurança máxima. O corpo do policial militar assassinado na madrugada de sábado na zona norte da capital foi enterrado neste domingo. Os dois bandidos chegam. A lanchonete está lotada. O policial militar é um dos clientes. Ele tenta reagir e trava a luta corporal com um dos criminosos. O outro aponta a arma. O vídeo não mostra, mas assaltantes e vítimas vieram aqui para a rua. O PM levou um tiro nas costas e caiu exatamente neste local. Ele ainda foi encaminhado para o hospital. Passou por cirurgia, mas morreu. Outro suspeito esperava os assaltantes em um carro usado na fuga. O crime deixou os vizinhos assustados. Aqui é a rua tranquila, aqui não tem policiamento, tem nada e o cara faz o que quer. O PM Marcelo Chaves de Souza tinha 34 anos e era lotado na 18ª SICOM. Ele havia feito aniversário na última quarta-feira. Todas as nossas equipes que cuidam desse tipo de delito já estão em ação. Teremos a certeza de descobrir quem foi que cometeu esse delito. O velório do PM foi nesta igreja, no Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. A família quer justiça. Era por volta das quatro horas da tarde quando o cortejo chegou ao cemitério Tarumã. Familiares, amigos e colegas de farda se emocionaram durante as homenagens. E os guerreiros da PM bateram a última continência ao soldado Marcelo Chaves. No respeito ao toque de silêncio que seguiu por um longo minuto. Nessa justa e singela homenagem, nós prestamos a nossa última continência ao soldado Marcelo, a este guerreiro, a este homem que muito honrou a nossa expulsão. E por onde passou o cortejo fúnebre também, as viaturas, as guarnições, prestaram a sua última homenagem ao irmão de farda. O soldado Marcelo também era pastor de uma igreja evangélica aqui da capital. Ele entrou na Polícia Militar do Amazonas em 2008 e deixou um casal de filhos, um menino de 12 e uma menina de 7 anos. Era um bom menino. Estamos certos que ele cumpriu o seu dever. Ele combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Ele era realmente um policial, muito amado, muito respeitado, uma pessoa muito responsável naquilo que fazia. E a nossa certeza é que ele realmente terminou o tempo dele e partiu para o plano espiritual que Deus o chamou. Depois do intervalo, adolescente de 15 anos, grávida de 8 meses, é assassinada em Guajará. E ainda prefeito de Humaitá reúne com Ibama em Manaus para discutir conflitos no município. Já, já. Música 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 Música